Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um vídeo especial e urgente para falar sobre nada mais, nada menos do que o filme live action com atores. Acredite, isso vai acontecer. Um filme live action de Cavaleiros do Zodíaco, ou Knights of the Zodiac, como os Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos estão chamando, sempre chamaram a série. Estou aqui com o especialista em Cavaleiros do Zodíaco, Bruno Silva. Brunão, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar. E o que você já acha desse negócio? Vamos lá. Salve, Thiago. Salve, pessoal. Vamos lá. O que pensar e o que dizer? Mano, assim, eu não tenho muitas expectativas sobre essa adaptação. Acho que é legal a gente contextualizar aqui, que é uma adaptação que está rolando já, está circulando o Hollywood tem um tempo. É uma adaptação que tem o... Eu vou até colocar aqui para a gente a tela da notícia que saiu exclusivamente lá no Hollywood Reporter. É o Tomás Baginski, né? Que é o cara que trabalhou na sede de The Witcher, ele já estava há algum tempo tocando esse projeto, e ele estava meio sumido. Tinha notícias de todos esses atores que foram revelados agora pelo Hollywood Reporter. A Funk Johnson, né? A Jim Graves. Já, ela foi a primeira. Ela já tinha sido anunciada e agora eles revelaram o elenco completo. E um pouco do enredo também, assim. A primeira coisa que me chama a atenção, Thiagão, é que os nomes que eles estão colocando para alguns dos personagens são os mesmos nomes que a Netflix usou na adaptação dela de Cavaleiros do Zodíaco. Onde ela já mudou, né? Onde ela já mudou. Aqui no Brasil, a localização brasileira, eles mantiveram os nomes originais, que são os nomes que a gente conhece do anime e tudo mais, da década de 90. Agora, nos Estados Unidos, eles trocaram o nome de todo mundo, menos o Seiya. Então, o Alman Kido também é Alman. O Mitsumasa também é Alman na adaptação da Netflix. O Wiki já era Nero na adaptação da Netflix. O que me leva a pensar que talvez esse possa ser o material base da versão dos cinemas. O que não é um sinal muito bom. Não sei o que você achou. Acho que a gente não chegou... Não, não curti. Deixa eu conversar sobre o cabo da Netflix. Não curti. Eu achei muito ruim. Achei muito ruim. Só pra galera não confundir também, é aquela adaptação da Netflix, a última que saiu. Isso, exato. Porque eu lembro que na época... 2019, se não me engano. 2019, é. É, porque eu lembro que teve uma galera confundindo com o filme que teve, né? Em CG. Aí, anos antes, teve o Omega. Enfim, tiveram vários outros. Mas agora, eu também acho, cara. Pelo que eu li a notícia, dá a entender que eles vão adaptar essa visão que a Netflix teve, né? No caso, a produtora, enfim, teve pra Cavaleiro do Zodíaco. Mas vamos lá. Primeira coisa pra falar pra galera. A Toei vai produzir e vai distribuir pra muitos lugares esse filme. No ocidente, vai ser a Sony, né? A Sony Pictures simplesmente comprou os direitos do filme e vai distribuir. E ajudou... Esse filme, só pra vocês terem uma ideia, pelo que tá escrito aqui na notícia, é... It's coming off of wrapping production. Ou seja... Vem, já... Já gravou. Já gravou. Já tá indo pra pós-produção. Exatamente. É um projeto que já tá há algum tempo rodando, né? Eu lembro de a gente falar sobre isso anos atrás, assim. Era um roteiro que já tava circulando. O Thomas Bagginski, né? Ele praticamente, ele entra no projeto um pouco tempo depois da série do The Witcher, né? É isso. Então, ele já tava ali na Crista da Onda, ele já pegou esse novo projeto. Então, já tem alguns anos que eles estão trabalhando nisso, né? Faz sentido que já esteja num estágio mais avançado. Ainda mais quando você tem o elenco todo revelado, assim. É bem um negócio que já... Já roubou, né? Já roubou, né? É. A Famic Jansen, quando ela foi anunciada, é... Ela foi anunciada e, tipo, meses depois as filmagens começaram. Só que sempre foi com a pandemia e tudo mais, foi tudo em volta de muito mistério que a gente não sabia o que ia acontecer. E uma coisa legal pro pessoal saber é que, assim, Cavaleiro Zodíaco nos Estados Unidos não é famoso, gente. Ninguém nem liga pra Cavaleiro Zodíaco nos Estados Unidos, né? Ao contrário do Brasil, de alguns países da Europa e de praticamente toda a América Latina, né? Não foi o anime que ajudou a trazer os animes para aquele país, né? Como foi aqui no Brasil, lá foi Pokémon, foi Dragon Ball, né? Foram outros animes. Hoje... Cavaleiros... E Cavaleiros passou despercebido tanto por conta disso, mas também... Porque quando eles tentaram trazer Cavaleiros pra lá, foi uma versão totalmente censurada, né? Tinha o sangue do cara era azul, eles cortaram várias cenas. Então, não deu muito certo, né? E acho que eles sentiram agora um momento de investir nisso. Tipo, é só você olhar também, né? Cowboy Bebop na Netflix, a Netflix comprou mais animes, teve a Netflix colocando o Death Note, Demon Slayer fez um puta de um sucesso de bilheteria agora nos cinemas, e já compraram, de novo, mais direitos pra fazer My Hero Academia. Então, assim, eles estão apostando também em novas ondas, e assim, é o momento de Hollywood apostar nos animes. Se vai dar certo ou não, a gente ainda vai descobrir, né? Mas vamos entrar nos personagens agora, vocês estão vendo aqui os rostos dos principais personagens. E a notícia já começa falando que um dos protagonistas de Pacific Rim Uprising, ou seja, começa péssima a notícia, né? O orçamento vem daquele jeito, né? Mano, não começa assim um negócio, né? Mas beleza, o ator Makin Yu e a Madison Iseman são os dois protagonistas de Knights of the Soldier, que vai ser a adaptação live action do Sensei e do Sensei de Cavaleiro Zodíaco. Toei produz e a Sony vai distribuir no mundo inteiro. E aí a gente tem nomes, pelo menos quatro nomes aí muito famosos. O Shambin, cara, ele vai morrer, provavelmente, né? A gente sabe que ele morre em absolutamente todos os filmes que ele faz. O Shambin tá aqui, né? É o Ned Stark, você conhece ele como Boromir também, do Senhor dos Anéis. A Frank Johnson fez a Fênix em X-Men. O Nick Stoll, que não tem uma foto dele aqui, mas o Nick Stoll fez Exterminador do Futuro 3. Ele fez o John Connor em Exterminador do Futuro 3. O Diego Tinoco, que confesso que eu não conheço, é esse cidadão aqui. E o Mark Dacascos, mano! O Mark Dacascos, um astro dos filmes dos anos 80, de artes marciais. Eles estão neste filme também. E aqui já tem os personagens deles, tá, gente? Aqui já fala rapidamente que vai ser uma história de origem. E o Makenyu vai ser o Seiya, que é um órfão, né? Que vive na rua e é o personagem principal. E aí, quando o Cosmo acorda dentro dele, né? Desperta dentro dele, ele vai pra uma jornada na Grécia Antiga, atrás da armadura de Pegasus. E aí, in a preternatural battle for the fate of Siena, a young girl who struggles to control godly power. A Siena é a versão americana da Saori. Ah, então é a Saori. Ah, tá, entendi. Esse parágrafo, inclusive, ele é basicamente o resumo do episódio 1 do Cavaleiros da Netflix. Porque, né, no Cavaleiros da Netflix, eles mudam a origem do Seiya e ele desperta os poderes dele antes dele começar a treinar, né? Ao contrário do anime, do mangá e do anime da história original, onde ele vai treinar e lá ele desperta, né? Então, de fato, dá aí algumas pistas de que... Ou você tem o pessoal, a galera da equipe da Netflix envolvida na adaptação, ou eles assistiram a série da Netflix e decidiram pegar aquilo de material original. Eu tendo a acreditar que é a primeira opção, porque esse filme já estava em produção antes da série da Netflix estrear, né? Então, assim, o roteiro já devia estar pronto. Isso, exatamente. Talvez ali alguma coisa, já pensando numa história que tem uma pré-aprovação da Toei, né? Então, já pra aproveitar ali, agilizar um pouco o processo, eles acabaram colocando ali as histórias meio parecidas. Esse parágrafo dá muito a entender que a gente vai ver algo mais pra linha do Cavaleiros da Netflix. E o Shambin vai ser o mentor ali, o Kido? É, que é o Mitsumasa Kido, o avô da Saori, que é um personagem que morre no anime. Então, já tá definido. Já tá totalmente definido o que vai acontecer. E ele acaba sendo realmente o mentor dele. E o Diego Tinoco vai ser um... Que o The Vulnerable Gods vai ser o cara pra matar a Saori. É o Iki. O Nero é o nome americano do Iki. Ele vai ser o Nero? Tá escrito o Nero? Tá lá no final. Ah, ele já diz? Cadê? Ah, então... Pelo menos eu tinha visto escrito em algum lugar aí. Beam, blá blá blá, stall. Dá um Ctrl F aí pra ver se você acha o Nero. Não, não achei. Mas ele vai ser o Nero. Não, ele vai ser o Iki de Fênix. É, eu tenho até um print aqui. Deixa eu pegar pra você, tipo, mando. Ah, então maravilha. Então, este cidadão aqui vai ser o Iki. Exatamente. Tá bom. Então aqui a gente tem basicamente Seiya, Saori, Kido e o Fênix. O Iki, vamos ver agora quem vai ser a Fank Jansen. Esses são os únicos papéis que eles falam, parece. Eles não falam dos outros. É, a Jansen não. For the whole, she recently appeared in Frye-Hilmer. Ele não fala exatamente como ela. Se eu tivesse que chutar, chute total, eu chutaria que a Fank Jansen vai ser a Marin, que é a mestra do Seiya. Porque na história da Netflix ela também tem uma participação bem grande, né? Sim, sim. Eu imaginaria que ela seria a Marin. Apesar de, nesse papel de mentor, assim, a Marin, né? Ela é um pouco mais velha do que o Seiya só, porque tem toda aquela história de que talvez ela é irmã dele e tal. Então isso provavelmente seria um pouco diferente na adaptação da Netflix. Ela seria ela, né? Isso, exatamente. Tá. Sim. É, faz sentido até por ter uma atriz mais experiente também, né? Tipo, junto com o Chambin e tudo mais. E aí uma coisa interessante aqui, cara. O que a gente vem comentando aqui, né? Já tá há muitos anos em produção lá nos Estados Unidos, com as pessoas tentando fazer. E os roteiristas de Cloverfield 2, né? A Rua 10 Cloverfield, foram os responsáveis pelos últimos roteiros que foram colocados e provavelmente dos roteiros que estão ali, que a gente vai ver. E aqui tem uma coisa interessante, cara, que eu achei uma boa notícia. O chefe de coreografia de artes marciais de Shang-Chi. Você já assistiu Shang-Chi, Bruno? Assisti, assisti. Que, pô, tem cenas de luta muito legais. É um bom sinal, eu acho, assim. Porque dá pra pegar uma inspiração muito legal, né? De todos os gêneros de cinema chinês que o Shang-Chi se inspira, né? Tipo, o Tinker e o Dragão, toda coisa do Wuxia, né? Que é a coreografia misturada com um pouco de sobrenatural. Eles usam muita corda, né? Os caras pendurados em cordas e tal. Então, dá pra fazer um negócio legal, assim. Porque essa série, esse filme vai precisar de um investimento minimamente legal ali em pós-produção e efeitos especiais pra gente ter os golpes dos personagens de uma maneira legal, né? Então, o fato de você ter ali pessoas envolvidas na produção de Shang-Chi participando desse projeto já é algo mais animador. É, essa é pra mim a única parte positiva de tudo que eu li, na real. Quando eu vi o nome, assim, do tipo, ah, o veterano, né? De artes marciais e coreografia Andy Chang que fez, que liderou a parte de Shang-Chi nisso, vai, é o cara que tomou conta da produção. Putz, isso aí é legal. Quer dizer que o filme vai ser incrível e, tipo, não. Mas, pelo menos, garante um talento ali pra você ter lutas legais e tudo mais. Só que tem toda a questão de efeitos especiais, como você falou. Tipo, você precisa disso. Não tem como você fazer um filme desse sem você ter algum investimento nisso. Porém, uma pergunta... E, cara, de notícia que a gente tem isso. Isso aqui é legal, né? O McNew é filho do Sonitiba. Isso é bem interessante. Só pra vocês saberem, o Sonitiba é um dos astros internacionais, né? Que a gente tem no Japão em relação a filmes e tudo mais. Faleceu recentemente, inclusive, né? Uhum. E é um grande nome. É o filho dele que vai ser o protagonista. Mas, cara, o que você sentiu aí em relação à história? Até onde você acha que ela pode ir? Porque eu acho que muita gente vai perguntar, né? Se vão ter os Cavaleiros de Ouro, etc, etc. E até onde você acha que ela vai? E, enfim, sua expectativa pro filme no geral? Bom, a gente sabendo que tem essas fortes inspirações aí, né? O que todas essas pistas, né? Desse casting, dessas sinopses indicam. Eu não tenho muitas esperanças no filme. Eu acho que as coisas que a Netflix colocou na adaptação, sim. Umas coisas eu acho que eles fizeram que foi legal. Eu acho que eles ajeitaram bem a origem do Seiya. É diferente, mas funciona. Mas o resto eu achei extremamente problemático. Principalmente na parte da conclusão ali, né? Daquela primeira temporada. Tem alguns elementos ali militarísticos, né? Eles inserem um personagem inédito na série da Netflix, que é o Graad, que acho que não funcionou muito bem na parte final. Então, se essas coisas também acabarem sendo adaptadas, eu acho ainda mais preocupante, né? A respeito do enredo, me parece muito que vai ser ali só o começo da série, né? Até como eles colocando o Iki já num papel de proeminência como vilão. Então, a gente já indica que vai ser só o comecinho da adaptação do anime mesmo. Mas eu não duvidaria que você tenha ali um ou outro personagem indicando que seja um Cavaleiro de Ouro. Até porque a gente vê que tem uma galera mais velha no elenco mesmo. Como o próprio Mark Dacascos. Eu acho que ele tem uma grande chance dele ser ali alguma figura do santuário já. Então, eu imaginaria que vai ser mais ou menos isso. Comecinho do anime, com alguns personagens ali agindo como Cavaleiros de Ouro para aparecer tanto como fanservice, mas também para tentar jogar umas iscas aí, né? Quem sabe, né? Vai que de alguma maneira esse filme dá certo, esse filme ganha o dinheiro aí que justifica uma sequência. O mercado chinês ajuda, né? Cavaleiros tem uma popularidade relativamente grande na China. Quando você pega os jogos, os Cavaleiros do Zodíaco, quase todos eles vêm desse mercado e eles são bastante rentáveis. Então, você tem ali um mercado legal cinematográfico que pode se interessar nesse filme. Mas, assim, a expectativa é lá embaixo, bicho. Eu não tenho... Eu não tenho... Ainda mais sabendo de retrospecto recente de adaptações de anime em Hollywood. A gente espera que isso comece a mudar, né? Quem sabe agora com essa versão de Cowboy Bebop da Netflix, eu acho que tem uma chance legal de ser uma das boas adaptações, mas a média a gente sabe como que é. Não é um negócio muito legal, não é um negócio que dá para sustentar muita confiança. Então, assim, acho que a galera que está assistindo provavelmente já deve estar com essa ideia na cabeça. se você já não estiver achando esse filme o pior filme do planeta Terra. É, tem isso também. Talvez elas não estejam nem erradas, mas, assim, a expectativa é lá embaixo. Mas é tudo que vem desse filme, dá muito... Parece... Sabe o que me lembrou os anúncios tudo? Dungeons & Dragons. Tipo, sabe o primeiro Dungeons & Dragons? Aquele Dungeons & Dragons do, tipo, cara, que tinha... E quem estava ali naquele filme tem Jeremy Irons... Não, Jeremy Irons é no Aragorn. É... O Dungeons & Dragons é, tipo, terrível. É, tipo, muito, muito vergonhoso, assim, o filme, sabe? É... E me lembrou muito isso. Me lembrou muito esse... E, assim, se Hollywood demorou anos engatinhando para entender quadrinhos, ainda está engatinhando para entender games, imagina para entender mangá, animes no geral, né? Tipo, vai... Cara, vai demorar bastante ainda, então... Ainda mais com toda essa coisa de... De... Diferenças culturais, né? Porque os animes, de forma geral, eles acabam também pegando muita coisa, né? É... Muito específica da vida japonesa, da cultura japonesa, que às vezes é difícil de você traduzir, né? Então, por mais que eu acho que não seja o caso com Cavaleiros, né? Acho que Cavaleiros é até um dos raros casos de... De um anime... Um mangá com uma história já bastante internacionalizada, né? Até pela questão dos personagens, que eles viajam o mundo e tudo, mas... Mas você tem muita dificuldade, e eu acho também que é um negócio que vai levar muito tempo para a gente ver mesmo adaptações... Mas vai ser curioso de ver. Vai ser, vai ser. Vai ser curioso de assistir. Eu fui pesquisar aqui, o Jeremy Irons não fez só a bomba de Erdogan, como ele fez também de Dungeons & Dragons. O Jeremy Irons tem as manhas de fazer umas cagadas, velho. E é um baita de um ator, e faz umas cagadas inacreditadas. E o Marlon Wayans está nesse filme também, de Dungeons & Dragons. Nossa senhora, que desgraça. E o pior de tudo, a gente falou do Mark Dacascos. Cara, o Mark Dacascos, ele fez John Wick, mano. Ele fez o John Wick 3. Ele está no John Wick 3. É uma coisa de louco. A gente tem, inclusive, um amigo nosso, que é o Tobias Danieluiz, que alguns devem conhecer pelo Omelete, ilustrador. Ele, cara, há, sei lá, oito anos, o bicho fala que o Mark Dacascos devia estar no filme do Cavaleiros Zodíacos. Ele fala que ele devia ser o Shiryu, o Mark Dacascos. Ele fala, bom, se fizesse o Cavaleiros dos anos 80, o filme tinha que ser o Mark Dacascos, o Shiryu. É. Então não vai ser, eu acho que ele não vai ser o Shiryu, porque ele não vai ter a mesma idade ali e tal. Tá mais pra mestre ancião já, né? Exatamente. Mas eu acho que você tem um bom chute aí. Eu acho que ele realmente pode ser alguém do Santuário, ele pode ser algum cavaleiro, ele pode ser, enfim, uma figura importante ali, porque ele vai ser um nome conhecido. Então ele tá ali pra puxar essa galera dos anos 80, pra puxar essa galera mais nostálgica. E, mano, o que que faz o Shambin e a Funk Jensen assinarem esse tipo de papel? Eu realmente estou muito curioso pra ver. É até interessante, porque eu não sei se você lembra que tinha um... O Shambin participou de um filme que é o Da Fúria dos Deuses, eu não sei se é exatamente esse o título, que é o Sam Worthington, é o protagonista. É o Duelo de Titãs. Duelo de Titãs, isso. Que são vários deuses gregos. E ele faz um dos deuses... E o diretor, né, que, se eu não me engano, o cara é europeu, ele chegou a falar numa entrevista que ele assistia Cavaleiro do Zodíaco, quando ele era mais novo e tal, que ele pegou um pouco das inspirações. E até as armaduras, você consegue tirar algumas inspirações ali do Duelo de Titãs. Então, às vezes, ele é um cara que já numa... Muito indiretamente, já tá meio conectado a esse tipo de mitologia aí, né? É verdade, loucura. Mas vamos ver, esse filme não tem data ainda específica pra chegar. Eu não duvido nada que um streaming como a Netflix vai acabar comprando um filme desse. E a gente vai ver esse filme em determinado momento. Mas vamos ver, vamos acompanhar aqui. Eu estou curiosíssimo pra ver as primeiras fotos das armaduras e tudo mais. E voltamos em breve pra comentar sobre isso. Brunão, valeu demais aí pela parceria. Tamo junto, sem precisar. Tamo aí. Um abraço, galera. É nóis. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.